MÚSICA 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 É incrível que esse lugar ainda esteja de pé. MÚSICA Mesmo danificada, a arte é impressionante. MÚSICA 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 Não, não, não. Não, não, não. Você sabe que eu não sou parte da Trindade. Por que eu deveria acreditar nisso? Eu escapei com um de vocês. Um homem chamado Jacob. Onde ele está agora? Nós estávamos juntos, mas nos separamos nas minas. Ela o matou! Não! Não, não, não! Jacob nunca confiaria numa forasteira. Por favor, escutem. Eu não sou inimiga. Eu avisei. Você deveria ter ido embora. Sofia! Chega! Pai! Pensei que tivesse te perdido. Que bom que conseguiu sair de lá. Perdoe a Sofia, ela... é cuidadosa. No lugar dela, eu faria o mesmo. O que você descobriu? A Trindade está vindo com força. Precisamos nos preparar. E ela? Ela é uma amiga. Veio a minha palavra. De que ninguém faria mal a ela. Essas ruínas... Estamos perto da cidade perdida do profeta. Venha. Não temos muito tempo. Preparem os estoques de armas. E defendam as ameias. Agora! Eles estarão aqui em breve. E estão em maioria. As crianças e idosos são vulneráveis. Vai. Leve-os para as catacumbas. Acenda as fogueiras. O vale tem que ser alertado. Incrível. Sofia. Reúna nossos guerreiros. E me encontrem na Vila Alta. Não suma outra vez, pai. Temos muito a fazer. Se tivéssemos mais tempo... Até mais. Eu farei o que puder para ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você. Basta aquela estação de rádio. Pode gerador para funcionar. Precisamos de pelo menos uma transmissão. Para alertar as outras vilas do que está acontecendo. Volta então. Este vaso deve ter sido lindo no passado. Mas alguém fez furos nele e encheu de terra. Eles devem tê-lo usado para plantar brotos. Dois. Preciso de vigias no vale. Sigam para os penhascos e observem tudo. Eu quero ser informado assim que vocês virem os helicópteros deles. Sim. Claro. Se virmos alguma coisa, soaremos as cornetas. Vão com Deus. Precisamos mantê-los longe da torre de Acrópole. Custe o que custar. Vamos enviar as famílias para as catacumbas abaixo. Mas temos que manter os inimigos ocupados aqui. Deste lado. Eu preciso de mais madeira para a fogueira. Eles usaram a maior parte da madeira para consertar os tubos de vestido. Temos que nos guardar. Bem, se eles quiserem mais ponteiras de flecha para a batalha, eu vou precisar de mais tempo. Fique de olhos abertos. Eles podem chegar a qualquer momento. Ei, você. Nós precisamos de ajuda se estiver disposta. Não é o suficiente. Nós temos que nos virar. Tem que haver mais. Estou aqui para ajudar. O que posso fazer? Estamos tentando fortificar o máximo de torres possível. A maioria delas foi severamente danificada pelas enchentes do ano passado. Os reparos estão em andamento. Mas precisamos de mais materiais do Vale. Se conseguirmos consertar essas torres, elas vão nos dar uma vantagem sobre os invasores. E vão nos ajudar a alcançar os andares superiores das ruas. Pode nos ajudar? Vou ver o que posso fazer. Obrigado. Traga-os de volta quando encontrar. Traga-os de volta. Jovens, vocês zombaram do aprendizado das letras. Disseram que não tinha nada a ver com a caça. Mas essa é sua primeira lição. Tudo está conectado. E eu estou sempre certa. Vocês, estudantes espertos que viram a tolice da teimosia e conseguem ler isso. Aqui está sua primeira tarefa. Rastreiem, caçem e tragam para mim a pele de um dos pequenos animais do vale. Lebres podem ser encontradas em qualquer lugar, de dia ou de noite. Tanto as pequenas lebres marrons no nosso vale, quanto as lebres das neves nos picos. Os esquilos ficam nas árvores e a chuva os faz voltarem para suas tocas. E se vocês quiserem caçar ratos, procurem dentro das ruínas. Ou em qualquer lugar onde os mortos ainda estejam descansando. Por favor, não me tragam um rato. Por favor, não me tragam um rato. Por favor, não me tragam um rato. Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Vamos lá. 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 Vamos lá.